DJ Pauline de novo, DJ Pauline de novo Aí cê gosta, né? Kelly Piquet Tela pra mamar no escurinho Toma luta da vitada Tela pra mamar no escurinho Toma luta da vitada Tela pra mamar no escurinho Toma luta da vitada Apaga a luz aqui no baile a hora que começar É piranha, senta no cate Senta no da piquet É piranha, senta no cate Senta no da piquet É piranha, senta no cate Senta no da piquet É piranha, senta no cate Senta no da piquet É piranha, senta no cate Senta no da piquet É piranha, senta no cate Senta no da piquet É piranha, senta no cate Senta no da piquet É piranha, senta no cate Senta no da piquet A piranha é que dá de 17 E na bacana o mal do pastalé Só botar dan, cercadão, empurradão Colocar dan na buceta com raba Se importadão, procurada com o ratão Lindo palio de novo Aí cê gosta né Tela fama manu escurinho, toma leita da vitada Apaga a luz aqui, não vale a hora que começa É piranha sentando cacete, sentando na piqueira 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 Fale de novo Aí cê corta né Aí cê corta né